Foram prorrogadas até o próximo dia 27 as inscrições para a terceira edição do prêmio Culturas Ciganas. A iniciativa do Ministério da Cultura é buscar, busca e estimular ações voltadas à preservação e proteção das culturas dos povos ciganos no Brasil. Vão ser concedidos mais de 60 prêmios de mais de 14 mil reais cada. Mais informações do endereço eletrônico que aparecem na sua tela.